Ronaldinho do Forró Alô meu povo, agora com vocês Nosso parceiro, nosso centroavante aqui do Flamenguinho da Mansões Ronaldinho do Forró É com você né Guverde? Meu! Alô, poder! Alô, poder! Já subi sete colinas no lumbo de um jacaré Já atravessei sete riachos numa noite de maré Já comi sete melancia na fazenda do Sozé Derrubei sete novilhas no tap no pontapé Só pra ficar sete minutos nos braços de uma mulher Aqui não! Pronto Ronaldinho! Nossa! Ah! 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 A paixão que eu sinto nessa menina Ai, Mioka! Chora Mioka! Cora Mioka! Tôt Mountvinho Ah! Opa! Mais um dia! Xexena! Vambora! Aô! M έχun da metade! Não encoste no meu carro, meu carro solta pó Encoste bem em casa, sou sorteiro, mora o sol Se me vê como unha feia, pode crer que eu tô doente Quem me vê de carro velho, só pode descer Quem me vê plantando rua, na cansa e a semente Quem me vê contando história, em toda história Não mente, quem me vê de nada É quem me vê daquete Nada do mundo me assusta, sou um carro com morgado Gosto de ganhar dinheiro, só pode ter um futuro guardado Tô indo rolar todo dia pra descontar meus pecados Porra, será esse que eu coleciono o burro bravo Como um rei do gato, e dor de troco, rei do gato Que você, 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 eu dá pelo amor Timo a peão, minha mulher me for, já dorei leão